Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e Negada estamos fazendo história. Finalmente vai rolar o primeiro torneio de youtubers que fazem conteúdo de FIFA aqui pro YouTube. Vai ser algo bem interessante, eu tô bem ansioso e nesse vídeo aqui eu vou explicar tanto para os inscritos quanto para os participantes como vai funcionar o torneio, quais serão as regras, também farei o sorteio nesse vídeo aqui, então vai ter bastante coisa, então já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e Negada o negócio vai ser louco. Começando então aqui pelos participantes do torneio, teremos como os participantes simplesmente o Silva BV, o Furacão Games, Ricardo do FIFA, nós o FIFA Champions RJ, Rafael LM, Pedro Mork, IB Master, Gusto Nix e também tivemos alguns participantes que estavam no torneio mas acabaram tendo que sair, como o John do FIFA, como o John do FIFA também tinha ali o Kelvin e tinha mais um maninho que eu vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo. Enfim, na descrição e nos comentários eu vou deixar o link para todos esses canais aí, todos os participantes do torneio para vocês acompanharem. Enfim, vamos explicar primeiramente como vai funcionar o torneio. Como eu falei para vocês Negada, o torneio tem 8 integrantes, eu vou dividir esses 8 integrantes aí em 2 grupos através de um sorteio. Na fase de grupos, todo mundo se enfrenta pelo menos uma vez, cada vitória vale 3 pontos e os 2 primeiros se classificam para a próxima fase. O critério de desempate vai ser quem fez mais gols, caso haja algum empate e tal, e assim que os 2 primeiros se classificarem irão para a semifinal. Na semifinal, os confrontos vão ser definidos aleatoriamente, depois disso aí é a final e o torneio vai ser decidido. Então em algumas semanas saberemos quem será o campeão do primeiro torneio. E é claro que tudo pode dar errado, como tudo pode dar certo. E se tudo der certo, faremos uma segunda edição, talvez uma terceira edição com mais pessoas no torneio. Nesse aí fizemos apenas com 8, porque é um formato bom, que assim não dura muito tempo. E é claro, como é a primeira vez, é melhor fazer algo pequeno, mas que funcione, do que fazer algo muito grande e acabar nem saindo. Então conto com todos os participantes para fazer esse negócio aí dar certo. Mas se não der certo, né? Tá bom, né? Vai ser eliminado e já era. E as regras para o torneio vão ser as seguintes. Os times vão ser nivelados no over 95. Todo mundo tem que estar com over máximo 95 e todas as cartas do time tem que ter over 80 a mais. E o time que você iniciar o torneio, você tem que finalizar. As partidas vão ser executadas através também do torneio de liga. Todo mundo vai entrar numa liga específica e vai disputar as partidas através do torneio. Vai ser através do torneio, não através do desafio, porque no desafio, se você pausa a partida, dá para você sair antes de contabilizar os gols. Então assim pode haver trapaça. Já no torneio, se você desistir e acaba tomando uma derrota ali na cara mesmo, então fica mais difícil de se burlar as regras. Nesse vídeo aqui, eu ia postar também o print dos times que vão disputar o torneio, só que ninguém viu o print, sabe? Eles estavam montando ainda, então não vai ter o print dos times que os participantes vão usar. Galera, desculpa aí pela minha voz, estou tendo que falar baixo aqui, é porque eu esqueci de comentar duas coisinhas. A primeira é que meu Thumb Maker acabou esquecendo de colocar o canal do IB Master aí na Thumb do vídeo, então desculpa aí, IB Master. E outra coisa é que foi o IB Master que teve a ideia do campeonato, ele que reuniu todo mundo, falou com cada um. Ele tentou chamar o Salt para ir para o torneio, só que o Salt não respondeu ele, demorou para responder. O John do FIFA também estava coitado para o campeonato, só que o John do FIFA teve que sair por causa da internet dele, mas enfim, é isso aí. O crédito do torneio é basicamente para o IB Master, ele que teve toda a ideia, todo o trabalho que reuniu a galera, e eu só dei algumas ajudinhas para ele e estou fazendo esse vídeo aqui. Então tá aí, salve IB Master, isso é foda. E se vocês aí que estão acompanhando o torneio, que vão acompanhar o torneio, que vai ser foda demais, tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, assim como os participantes, né? Porque às vezes tem alguma dúvida, é só deixar aí no meu PV que eu respondo rapidinho. Agora vamos para o sorteio, onde eu vou fazer isso aí sem corte nenhum, para ninguém falar que teve manipulação na escolha dos grupos, vai ser puramente por sorte. Então vamos lá, o site que eu vou usar para fazer o sorteio vai ser esse site aqui, challenge.com, que é um site que gera automaticamente, e aqui estão os participantes do torneio, Silva BV, Furacão Games, o Grande Silva BV, o Furacão e o Ricardo, foi complicado reunir os dois, temos também aqui eu, Rafael L.M., Pedro Mork, IB Master e Gusto Nitz. Então, negada, eu vou clicar aqui no botão e já vai gerar automaticamente. Vamos lá, generate, está gerando aqui, vamos ver se não tem nenhum errinho, e vamos lá. O grupo 1 vai contar com Silva BV, Gusto Nitz, FCRJ e Rafael L.M. O grupo 2 vai ter o Furacão, IB Master, Ricardo FIFA e Pedro Mork. Então, o grupo A vai ser esse aqui de cima e o grupo B vai ser esse aqui de baixo. Vou deixar agora aí para você na tela uma tabela do Excel mostrando os grupos e a ordem de enfrentamento, vocês vão descobrir apenas no dia. A gente vai meio que criar duas ligas, uma liga chamada grupo A e outra liga chamada grupo B, e nessa liga aí vai entrar os 4 primeiros e os 4 de baixo. E lá vamos criar um torneio, um torneio que vai durar 48 horas, e aí vão ter que jogar. Se não jogou, perde por WO e já perde os 3 pontos. E aí, através do torneio, cada um do grupo enfrentará cada um, e é claro que teremos que criar mais de um torneio, mas a partida disputada vai ser tipo como se fosse uma partida única. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Mas enfim, e aí, depois que tivermos os classificados, eles vão para outra liga, onde vão disputar mais um torneio. E a partida aí é mata-mata, perdeu, morte súbita e já era. Enfim, negada, falamos já dos participantes do torneio, de como ele vai funcionar, e falamos também das regras. Fizemos até o sorteio, então vou falar só mais duas coisas para vocês. A primeira é que para vocês acompanharem o campeonato inteiro, basta vocês se inscreverem no canal dos youtubers que vão participar. Eu vou deixar ainda na descrição do vídeo e também nos comentários o link de todos os participantes, e também farei uma playlist aqui no canal, colocando todas as partidas de todos os canais. E sempre que começar uma nova rodada, eu vou fazer meio que um resuminho das partidas anteriores. Então, negada, boa sorte para todos os participantes, o Duel de Ataques não é o meu forte, mas vamos fazer o nosso melhor aí. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like, vai lá no canal dos outros participantes do torneio, também deixa o like nos vídeos deles. A primeira rodada começará em breve, dá muito trabalho fazer um campeonato desses aqui, né? Infelizmente, pode dar tudo errado, mas vamos fazer o nosso melhor. Então, contamos com o seu like e contamos com a participação de vocês. Enfim, muito obrigado novamente e falou, valeu, fui e tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho